Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu respondo com vocês a primeira tag aqui do canal. Bom, eu sigo duas blogueiras internacionais. Uma eu acho que é dos Estados Unidos e a outra é de Portugal. E as duas responderam uma tag, a mesma tag, que é a Unpopular Opinions Beauty Tag. E eu achei super legal essa tag, porque é uma tag diferente, é uma tag com perguntas que a gente tem vontade de fazer para uma pessoa, principalmente para quem trabalha com moda e beleza, mas que a gente não consegue fazer. Então eu decidi responder essa tag aqui no Validade Orgânica. Claro que adaptando as condições aqui do canal, né gente? Porque o canal, em relação ao canal da Tati, que é a blogueira americana que eu sigo, e da Rita Serrano, que é a youtuber portuguesa que eu também sigo, que eu vou deixar os dois canais aqui nos carnes para quem quiser conferir, o canal, o Validade Orgânica é um pouco mais modesto. É um pouco muito. mais modesto do que o canal das duas, mas eu quis responder na mesma, certo? Bom, são oito perguntas. Se você estiver me assistindo e quiser responder, eu vou deixar o link do post no blog. Do post que eu fizer no blog aqui embaixo, no box de informações, é só abrir o box, acessar o link e você vai cair no post com as perguntas em português e em inglês. Tá? Então eu vou deixar as duas versões num post lá no blog, tá certo? Eu vou responder as perguntas em português porque o meu inglês não é muito bom, tá? É um inglês mediano, mas não é um inglês a 100%. Então eu não quero pagar mico, pronunciar alguma coisa errada aqui. Bom, como eu disse, são oito perguntas, ok? Ah, e antes que, antes de começar aqui, eu quero dizer uma coisa. Não me julguem em relação às respostas, ok? São minhas opiniões. Aqui no Validade Orgânica a gente respeita a opinião do outro, então por favor respeita a minha opinião, ok? Obrigada. Bom, eu vou estar olhando pro lado porque as perguntas estão aqui do lado, tá? Estão aqui, ó, do lado. Mas eu vou escrever nesse espaço aqui a pergunta pra vocês conferirem em português, tá certo? Bom, produto popular de maquiagem que eu não goste. Bom, eu vou responder glitter. Por quê? Porque no mercado ainda não existem tantas opções de glíteres ecológicos, tá? A maioria é glitter com plástico, então eu não sou muito adébita desse tipo de glitter, tá? Eu tenho um glitter aqui, até vou mostrar pra vocês. Que é esse glitter aqui da, quem disse, Berenice, que eu comprei no Carnaval. Mas ele não é um glitter glitter, ele é um pigmento, tá? Ele é mais um pigmento do que um glitter, porque ele não tem esferas de plástico. E é o único glitter que eu uso na vida, então... Então, por isso que a minha resposta é glitter, tá? Bom, segunda pergunta. Bom, segunda pergunta. Marca popular de beleza que as pessoas normalmente não gostam e eu adoro. Bom, a minha resposta são duas marcas que eu gosto dos produtos muito, muito, muito. Mas que as pessoas têm um pouco de preconceito por serem marcas baratas, tá? A primeira é a Queen Fashion, que eu tenho vários produtos da Queen, eu tenho esse batom, eu tenho essa máscara, eu tenho essa máscara de cílios, eu tenho um batom que tá na minha bolsa. Então, assim, eu amo a Queen Fashion. É uma marca vegana, cruelty free, que é um preço acessível, que tem produto de qualidade. Então, eu super amo. E as pessoas geralmente torcem o nariz porque é uma marca baratinha. Então, eu super amo e super tenho produtos deles. E a outra é a Max Love, que eu tenho esse produto vegano. A Max Love tá fazendo a transição de produtos, né, pra produtos veganos. Então, esse aqui é um produto vegano. Eu tenho essa base que em breve vai entrar em resenha aqui no canal. Não é vegana, mas também é da Max Love. Então, assim, são duas marcas baratinhas e que as pessoas têm um pouco de preconceito exatamente por isso. Pergunta número 3. Uma colaboração de maquiagem que eu não tenha gostado ou não estivesse interessada. Bom, das marcas acessíveis, assim, não falando de marca internacional, porque, geralmente, marca internacional é mais caro. De marca que não... que vende no Brasil e que é barato, assim, né, preço mais ok. Uma colaboração que eu não tenha ficado interessada foi da Mari Saad com a Payoh. Por quê? Não que eu não goste da Mari, não é isso. É que a Payoh testa em animais. Então, eu não fiquei interessada exatamente por isso. Porque se fosse que uma marca que fosse... Tivesse uma responsabilidade socioambiental bacana, eu teria super comprado essa paleta de sombras. A Nine Shapes. Mas, como era com a Payoh, que é uma marca que testa em animais, mesmo que no Brasil não teste, em algum lugar do mundo ela testa. Então, se ela testa em algum lugar do mundo, ela testa em animais. Porque se vende na China e é obrigada a testar em animal, testa em animais, ok? Bom, pelo fato da Payoh testar em animais na China, eu não gostei dessa... Eu não apoiei essa colaboração da Mari com a Payoh. Por isso que eu não tenho a Nine Shapes, ok? Bom, quarta pergunta. Passo popular de maquiagem que você nunca faz? Bom, o passo popular que eu nunca faço é contorno. A Rita respondeu isso também, tá? Na vez que ela respondeu essa técnica. Eu não faço contorno porque eu não sei fazer contorno. A verdade é essa. Eu aprendi com a Nath, que o dia que eu fui me maquiar lá na Indios Perenice, a fazer contorno com bronzer. Aí eu passo o bronzer aqui, onde seria o meu contorno, na testa, um pouquinho na testa de lado aqui, e aqui na mandíbula. Mas contorno cinzento mesmo, contorno, contorno, eu não faço não porque eu não tenho esse costume e eu também não sei a ponto de fazer contorno. Nem contorno no nariz eu faço, eu faço só aqui no redor do rosto mesmo, com bronzer. Mas eu não faço contorno não. Quinta pergunta. Essa é polêmica. Influenciadora popular que eu não subscrevo, ou que eu não subscrevo, ou que eu não veja. Bom, eu não vejo a Boca Rosa, apesar de super respeitar o trabalho dela, super admirar o trabalho dela, eu não não subscrevo o canal dela, nem assisto os vídeos dela, um ou outro, de vez em quando eu assisto, mas não frequente. Não assisto o canal da Nina Secrets, mas não por não gostar do trabalho delas, tá, gente? É por falta de afinidade mesmo, tá? Então, eu prefiro não seguir do que tá escrita e não assistir os canais. E não me identificar com a pessoa, tá? Eu não me identifico com elas e por isso que eu não subscrevo o canal, ok? Mas sem bafafá, sem burburinho, sem sem críticas, por favor. Destrutivas, né? Sem críticas destrutivas, por favor. Porque eu não a sigo. Ok? Não, a sigo, ok? Sexta pergunta. Sexta pergunta. Marca popular de maquiagem que eu não use ou que eu não apoio? Bom, seguindo a linha das marcas populares mais baratinhas, assim, que todo mundo usa, que todo mundo gosta, eu vou responder duas marcas. Playboy e Fenza. Sim, eu vejo várias youtubers fazendo unbox, fazendo resenha dos produtos, tanto da Playboy quanto da Fenza. porém, são duas marcas que testam em animais. Então, eu não não consigo usar esses produtos, tá? Tem outras que eu não consigo usar. Tem Mary Kay, tem Maybelline, tem L'Oreal, que são marcas que são conhecidas, mas que eu não consigo usar porque testam em animais e eu tenho um pouquinho de alergia em relação a isso. E eu tenho um entrave em relação a isso, vocês sabem que o lema aqui do vaidade orgânica é beleza aliada à natureza. Então, são marcas que como testam em animais eu sou completamente avessa, por isso que eu não uso, não apoio, não compro. Bom, sétima pergunta, tá quase acabando. uma tendência de make-up que eu não tenho interesse em experimentar. Bom, uma tendência que eu não me vejo usando, pode ser que eu pague a língua depois? Pode ser. Mas é o cut crease. Eu tenho olho muito pequeno, então eu não me vejo fazendo cut crease. Então, pra mim, pro meu tipo de olho, eu acho que o cut não fica bem. Então, é uma tendência que não curto muito mesmo, tá? Última pergunta, viu como foi rapidinho? Um produto de maquiagem que é bom na teoria, ou seja, nos suores, enfim, nos outros, né? E que em mim não funciona. Bom. Bom. um dos produtos que pros outros deu muito certo pra... Eu vi muitas blogueiras fazendo resenha da base deu super certo. Foi a base natural look da Ruby Rose que pra mim deu espinha e durou só duas horas. Então, assim, pra mim não deu nada certo. Além de dar espinha, durou pouco, então pra mim não deu certo, mas pra outras pessoas super deu. e o outro produto que pra mim não deu certo, mas que eu já vi muita gente usando e dizendo que gosta é o La Prime Matte da Bela Fé. Os produtos da Bela Fé são bem falados por aí. Eu tenho o delineador em gel da Bela Fé que também não me apaixonou assim, mas também não me desapontou como esse batom aqui. Esse aqui é a cor 04 e ele é um matte desconfortável. Então, eu não não gostei dele por causa disso. Ele mancha e ele dói. Ele deixa os lábios doendo. Então, por isso que eu não gostei dele, mas eu vejo pessoas falando muito bem dessa linha aqui. Tá? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde desinscrever-se e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. São dois vídeos na semana. Bom, se você gostou dessa tag, me deixa nos comentários se você quer ver mais tags aqui no canal. Isso me ajuda muito a fazer a rotina de vídeos aqui no canal e também saber o que vocês querem ver por aqui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Comenta também aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos que eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Me acompanha nas redes sociais principalmente no Instagram porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando, enfim, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia por lá. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Organica estão aqui embaixo no box de informações é só abrir o box de informações que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. Bom, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!